Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um prato de joystick pro seu filho, entendeu? É isso aí, gente. Só esculacho. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Já ouviu essa frase? Ontem foi o dia da repescagem do Masterchef e eu fui lá tentar recuperar o meu avental e não rolou. Não rolou, levei esculacho, mas faz parte da vida, né? Eu já tinha falado pra vocês que a experiência foi maravilhosa, eu conheci muita gente, fiquei feliz de ter o apoio de todos. Então, assim, pra mim eu já tava satisfeita. Mas a gente teve a oportunidade de ir lá e fazer uma repescagem e eu fui, gente. Eu dei o meu melhor, mas, meu Deus do céu, aquela cozinha, eu não sei o que que acontece. Parece que baixa um santo em você, você não consegue pensar direito, você não consegue executar as coisas direito. Tudo que você faz bem, parece que fica mais difícil. É lógico, esse é um efeito que recaiu em mim, sabe? Assim, eu realmente ficava muito nervosa e não conseguia cozinhar direito. E por isso eu acho que eu fui uma das primeiras a ser eliminadas. Quando a pessoa tem um controle emocional maior e consegue respirar e pensar melhor, eu acho que ela consegue mostrar mais os dotes culinários dela e vai conseguindo também cozinhar melhor e se manter no programa. Quando realmente você fica muito nervoso, tudo fica mais difícil e eu ficava muito nervosa, gente. Muito nervosa, apreensiva, fazia tudo errado, atrapalhada, chorei, desespero total, caos. Mas, como eu sempre digo, é mais uma experiência. Quando a Paola veio na minha bancada assim, Virgem Maria, já não conseguia respirar. É que eu acho que é uma coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer na nossa vida, né? Então eu admiro muito todos os participantes que estavam lá comigo. Eu admiro as pessoas que voltaram pra tentar uma vaga na repescagem. Tentaram mais uma vez, foram lá, cozinharam, se esforçaram. Todas as pessoas que estavam ali comigo mereciam. Então, assim, realmente a gente tem que ser muito corajoso. E ainda vai cozinha no estresse, ainda leva lá um pá! Um esculacho na cara, assim, da lata, ó. Sopa de letrinhas, ele falou pra mim. E aí você aprende também que você vai levar o esculacho e vai levantar e vai continuar fazendo o que você gosta. E vai pegar esse esculacho pra você melhorar na vida. Então, assim, é muito importante essa lição também que o programa trouxe pra mim. Eu aprendi uma lição de cada esculacho. E com bom humor, gente, porque, né? É melhor a gente levar a vida de uma forma leve do que ficar criando inimizades e brigando e com sangue nos olhos. Aquela coisa horrível passando por cima dos outros. Adorei batalhar com a Clarice, que é uma amiga minha, super querida. Fiquei até feliz, assim, eu fiquei triste de ter perdido, mas feliz por ela, porque sei que ela queria muito. Obrigada pela torcida novamente e até a próxima aventura. Adeus, Masterchef! Um beijo pra vocês! E agora eu vou fazer pra vocês um passo a passo de como fazer um prato de joystick pro seu filho comer, não é mesmo? Porque alguma utilidade tem. Seu filho vai querer comer esse prato. Então é isso, gente. Tchau! Uma bisteca. Uma bisteca com umas cenouras. Acho que ficou bom, né? Ficou.